Vem, 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 é trabalho pra valer! O Campeonato de Férias de Futsal 2019, realizado pelo Departamento de Esportes e Lazer, com o apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria de Educação, foi sucesso total. O evento, realizado no mês de janeiro, reuniu um total de 10 equipes da cidade paraíso. Na grande decisão, a equipe do Esporte Clube Caminhoneiros, numa partida bastante disputada, venceu por 4 a 2 a equipe da Turma da Esquina e conquistou o título, sagrando-se bicampeão. O evento atraiu centenas de pessoas, entre famílias, esportistas e torcedores, ao ginásio Walter Cavicchioli. A entrega da premiação contou com a presença do prefeito Maciel Corpa, do vice Adão Viscardi, da secretária municipal de educação Leila Cristina Ferrari Francia Dias, do diretor municipal de esportes Rogério Ferrari e vereadores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto